Preto e sombra queimada, aí eu quero buscar um tronco mais ou menos aqui, desse canto aqui, ó. Vai ser uma árvore bem grossa, praticamente o destaque do quadro, né? Colocando preto, sombra queimada e essa árvore aqui eu vou fazer ela bem grossa. Preto e sombra queimada. Vamos lá. Tchau. Vamos fazer agora esse trompo, aplicar sombra queimada. Com branco e um pouco de azul primário, eu vou aplicar aqui e vou aplicar um pouco nessa parte, essa parte aqui do lado direito, esse tom fica um tom meio acinzentado, depois eu vou variando, né, esse tom aí. Sobre natural, um pouco de azul. E aí eu já estou variando aqui o tom, aqui já está um pouco mais escuro. Agora eu vou aplicar um tom de laranja florescente nessa mistura. E aí E aí E aí E aí E aí Um pouco de laranja florescente nessa mistura, né. Sobre natural, um pouquinho de azul e branco. A tinta está desse lado. A medida que a tinta vai acabando, aí eu vou espalhando. Novamente, lembrando que o laranja agora está aqui, né. Essa parte eu quero que fique bem claro. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Sombra natural azul e branco, eu vou aplicando, fica um tom meio acinzentado, só que é um tom muito interessante, é um tom de sombra. Novamente, azul, sombra natural e um pouco de branco, eu consigo um tom meio azulado, acinzentado. E esse tom é muito importante nessas partes de sombra. É muito sutil, não dá nem para perceber, talvez pelo vídeo vocês não vão perceber. Violeta cobalto com azul, eu vou escurecer, escurecer mais, porque eu estou criando aqui somente um volume, eu tenho que criar uma massa. Violeta cobalto com azul, azul primário, estou criando somente uma massa. Azul primário com violeta cobalto. Violeta cobalto. Violeta cobalto. Violeta cobalto. Violeta cobalt com branco. Agora eu vou pegar em cima. 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 Eu vou pegar em cima.